Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Negócios de Autos, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Thiago e no vídeo de hoje vamos falar o que é melhor montar, motopeças ou motopeças? Vou te dar uma dica de como você pode empreender em um dos dois segmentos, claro que isso aqui pessoal é minha opinião, pois eu não estou na sua cidade, eu não sei como é a sua cidade, às vezes a sua cidade tem 10 motopeças e uma motopeça, ou tem 10 motopeças e uma motopeça, são exemplos, pesquisas de mercado, e esse vídeo é baseado na pergunta do inscrito, então eu vou dar a minha opinião e meu ponto de vista, então sem enrolação, bora para o vídeo, tamo junto! Família, e para começar esse vídeo deixa eu deixar um recado para aquele pessoal bem crítico, aquele pessoal que está no mundo da lua, é... Turma, pessoas que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro para montar um negócio, para empreender, ela não está no YouTube, onde ela está? Ela está atrás de uma empresa de consultoria, ela vai fazer uma pesquisa de mercado, ela vai contratar uma empresa, uma empresa vai fazer consulta de mercado, ver com a população o que é mais viável, uma motopeça, vai pesquisar suas concorrentes, seus fornecedores e como você montar, entendeu? Então para as pessoas mais críticas, o YouTube aqui é apenas para você ter uma boa base, e aqui no meu canal eu foco custo-benefício, porque a maioria das pessoas que entram em contato comigo, tem abaixo de 50 mil reais para investir, então eu não posso colocar assim, não, pega um milhão e injeta tal jeito, não, não é assim que funciona aqui no canal, eu faço o vídeo de acordo com as perguntas que eu recebo e as afirmações, e essas afirmações são sempre em torno de 50 mil reais. Então vamos lá, autopeças ou motopeças? O pessoal vai muito de mercado, tá? É melhor você saber no seu bairro a quantidade de motocicletas que trafegam por ali, quantidade de carros, quantidade de oficina, se aí já tem oficinas de moto ou se já tem autopeças, tá? Os dois negócios são muito bons, na minha opinião, para quem está investindo pouco dinheiro e já tem concorrência, tanto no setor de autopeças como de motopeças, o melhor, o mais indicado é uma motopeças. Então vamos lá, por que eu escolheria motopeças? Deixa eu colocar umas suposições para você. Suponha que na minha cidade tem 5 autopeças e 10 motopeças, qual que eu investiria? Eu iria na motopeças, porque se eu tenho 50 mil reais, você vai ter muito mais produtos e você precisa de um... você vai conseguir mais capital de giro com 50 mil reais para uma motopeça. O contra de uma motopeça? Pessoal, motopeça, você precisa prestar o serviço, você vai ter que ter um mecânico, tá? Você tem que ter um mecânico, porque é assim, se você está querendo só vender produtos motopeças, mas você não faz a instalação, dificilmente você vai conseguir prosperar com esse negócio. Por quê? Ninguém vai chegar na sua motopeça para comprar uma relação e levar para uma outra motopeça para fazer o reparo. Acontece, mas é muito pouco. É claro que assim, falam, ah, tem um monstro, pô, eu aqui, eu sou um consumidor, você tem sua motopeça. Eu conheço um mecânico que trabalha motopeça, de domingo ele está de folga, ele presta serviço mais barato na casa dele. Então, o que eu posso fazer? Ir na sua motopeça, comprar a relação, levar embora e levar, por exemplo, o mecânico, trocar para mim em domingão. Só que esse é um número muito baixíssimo. Se depender, viver e ter giro com isso, vai ser muito complicado. E que 90% do consumidor leva a motocicleta e já quer o reparo. Troca de óleo. Ninguém vai comprar o óleo na sua motopeça ou ir levar para outra motopeça trocar. O que acontece, pessoal, que compra muito óleo no balcão para trocar, ele mesmo troca na casa dele. 90% das vendas também de lubrificante e motopeça é voltada para o cara que já quer trocar. Ele vai ficar esperando ali fazer a substituição. Eu vou entrar aqui no site da distribuidora para vocês terem uma noção como que é muito mais barato você abrir uma motopeça no requisito peças, a quantidade de peças que você vai ter. Aqui, família, por exemplo, um jogo de vela, NGK, R$10,00, no caso é uma unidade, né? A Titã tem um cilindro, sai R$10,00. Para um carro, um jogo de vela, um carro de quatro cilindros, saia já R$40,00. E o lucro de motopeças é um pouco maior, superior a de autopeças, tá? Porque autopeças vende muito para mecânico, não para o público final. Mas aqui você tem jogo de velas por R$5,00. Dessa outra marca aqui, ó, Magnetron, eu nem conheço essa marca, pessoal. Estou usando só de base, tá? Aqui você tem jogo de vela por R$5,00. Está R$5,81, você fazendo uma compra em R$1.000, você pega 10% de desconto. Você já vê que dá uma quebrada. Quer ver, ó? Relação. Vamos ver uma relação de uma moto. Pegar nas motos populares, né? O que mais gira, ó, uma XTZ, Yamaha, né? YBR, faixa de R$68,00. A distribuidora não é referência em preços. Você vai conseguir muito preço, muito melhor que a distribuidora. Estou usando o site deles de base. Mas você pega aqui, ó, por exemplo, uma relação completa de uma fan, R$68,00. Da marca Vaz, uma marca boa. Essa marca aqui é excelente. Se eu for pegar uma embreagem de um carro, você já vai pagar R$250,00. Uma embreagem de um carro dura três vezes mais com o kit de transmissão com a relação de uma motocicleta. Ou seja, por aqui você já consegue ter uma base que é muito mais barata você abrir uma motopeça. Vou pegar aqui rapidinho, ó. Vocês dando uma olhada. Aqui vão as avuelas, os parafusos, né? Uma pastilha de freio de uma motocicleta também é muito mais barato. E dura menos que de um carro, tá? Vamos colocar aqui, ó. Pastilha. Você já pega, ó, pastilha dianteira a partir de R$6,00, R$9,00. Ou seja, é mais barato você ter um estoque com uma motopeças. Família, agora o que vai dar contrabão de uma motopeça? Você depende de um colaborador. Como eu falei, se você não prestar o serviço, se você não tem o serviço, dificilmente você prospera nesse segmento. Se você não tem um mecânico. Pelo menos um auxiliar de mecânico que dê conta de trocar relação, lubrificante, retentores. Vamos por um retentor de uma bengala. Não tô falando aí na parte de fazer o motor. Aqui não tem muito segredo fazer o motor de uma motocicleta, tá? Na escola do mecânico, nessa parte de motocicleta, pra você trabalhar com motocicletas populares, Coloca aí Titan, Twister, YBR. Aquele curso ali vai te ajudar muito se você realmente, se você quer ser um mecânico, tá? Vai isso na contramão. Você depende de um colaborador. Então, tipo assim, se você não paga... Às vezes você pensa colocando um funcionário bacana com você, se ainda tá começando, você não tem condição de pagar um alto salário, depois ele vai e te mete na justiça. Saiba que no final do ano você tem décimo terceiro também, tem férias, tem tudo esse tipo de coisa. Ou seja, tem uma pessoa... O seu negócio depende de uma pessoa. E quanto menos você saber de mecânica, mais vai depender dessa pessoa. Ou seja, esse é o lado contra de se montar uma motopeça. Você depende de um colaborador. A dica que eu te dou, vai montar uma motopeça, colocou um mecânico, pegue alguém de confiança, que você conheça, que você sentiu alguma confiança na pessoa, e fique sempre em cima, tá? Busque e sugue o máximo de conhecimento que você conseguir dessa pessoa. Se amanhã ou depois ele arrumou teu trabalho, resolve mover um processo judicial contra você, você não é tão refém dele. Você já tem uma boa noção para contratar um novo mecânico e já está muito mais por dentro do que é fazer manutenção de uma motocicleta. Pessoal, se você chegar com motopeças, tem bastante opção de capacetes, lubrificante, relação, kit de transmissão, acessórios, você consegue fazer um giro rápido com motopeça. As pessoas, os olhos delas brilham quando entra em uma motopeça e tem bastante opção. Retrovisores, pock, retrovisor invocado, uma manopla. Esse assunto foi outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo das peças que mais giram em uma motopeça, tá? Pegando umas dicas com um amigo meu que tem uma motopeça muito grande. Eu vou fazer esse vídeo para um outro... Para um outro vídeo. Desculpa aí, pessoal. Então, olha lá, Tiagão. Baseado na pergunta aí, motopeças ou autopeças? Você vai muito da sua concorrência, tá? Se a sua concorrência está, vamos supor, tem ainda 30%, 50% mais motopeças do que autopeças, ainda eu vou na motopeças. Claro, lembrando, você depende de um colaborador. Autopeças você consegue de começo sozinho. Você consegue montá-la sozinho. Basta você ter força de vontade, de determinação, de buiar os catálogos. Aprender a trabalhar nos catálogos dos fornecedores, dos fornecedores, que aos poucos você vai pegando o conhecimento que você precisa e você não vai depender de colaborador. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vou fazer um próximo vídeo aqui sobre relações de motopeças. Peças, tá? Uma lista de peças para motopeças. Vou dar algumas dicas, tá? Cuidado com certas peças que você coloca em uma motopeça. Por exemplo, relação. Se é complicado, você tem que trabalhar com marcas boas. Só uma curiosidade aqui. Minha última... Eu peguei uma motocistema para vender. Foi uma Twister. Peguei no negócio. E a relação estava com um pouco de problema ali. Já fui e troquei. Cara, e... Pô, fiquei um pouquinho com a botinha. Gostei da botinha. Estava andando para cima e para baixo. Fui viajar com ela. Um mês depois, a relação estourou. Deu problema. E eu fui nessa motopeça. A maior motopeça. A maior motopeça de Sumaré. Não vou citar o nome dela. Fui lá. Vou citar sim. Motopeças Brasil. Horríveis, cara. Fui lá e falei, ó, cara. Essa relação minha aqui, você está com problema? Ela é nova? O mecânico... O gerente, o mecânico. Falei, nossa, essa relação é um lixo, cara. Nossa, isso não presta. Onde você colocou essa porcaria? Nossa, eu não podia ter colocado essa porcaria. Eu peguei e falei sim. Coloquei aqui. Na hora. Ah, então. É... Opa. Sabe aquela desconversa? Não, não. Foi aqui que eu coloquei. Puxa na sua câmera aí. Tem menos de dois meses. Um mês e pouquinho. Nossa, foi aqui. Aí, então. Você está com a notinha? Eu já não estava com a notinha, cara. Falei, não estou com a notinha, mas você sabe que a marca é sua, né? Lembra que eu fiquei aqui tomando um café quando o seu mecânico instalava a relação? Gente conversou sobre botos de alta cilindrada? Lembra? Era eu. Aí, então. Mas eu preciso da notinha para trocar. Eu só falei assim. Amigão, não precisa trocar essa relação. Eu vi que a índole de vocês, vocês são pessoas de má índole, tá? Só querem lucro. Eu era bom cliente com vocês. Já cheguei a gastar mais de mil e pouco em menos de um mês com vocês em revisões de moto que eu pegava em negócio para revenda. E a partir de hoje eu não gasto mais um real nessa oficina. E foi dito e feito, pessoal. Eu jamais voltei lá. Mesmo que eles são a motopeça mais completa de Subaré, eu jamais pus meus pé lá. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e até o próximo.